E aí, Império? Voltei aqui a live lá do Overwatch. Não deu certo, então vamos vir pra cá. E eu estou bolado. Por que que estou bolado? Porque meus amigos não estão online e eu vou ter que jogar solo essa bosta. É chato jogar solo, porque é legal ficar jogando zoando com os outros. Mas deixa eu só divulgar aqui essa live e compartilhar com os amigos. E eu já inicio. Marco um 10 aí. Cadê? Deixa eu ver como é que está a live. Baixar o áudio aqui e vou compartilhar com os caras. Vou compartilhar. Publicar. Hum, ficou que eu quero... Ah não, acho que está certo. Beleza. Vou pegar o link aqui. E vou soltar aqui a live. Hum, onde mais? Já posso soltar esse negócio aqui. Ah, já está bom já. Eu acho. Tá, vamos que vamos. Solo. Vamos iniciar. Tomara que não trave. Se travar, mano, eu vou jogar tudo para o alto e vou tentar fazer live na Twitch. Que é o jeito. Deixa eu ver se está tudo certinho. Está tudo certinho. Vou dar uma olhada aqui no... No nosso amigo OBS. Vou divulgar mais para mais gente aqui. Vou divulgar aqui. Acho que já está bom. O jogo está suave. Pelo menos. Espero que no... No... No game lá no... No Zoe. Esse aqui está achando que ele vai jogar futebol. Não vai rolar. E aí... Não vai rolar. E aí... E aí... E aí... E aí... Aí, 50 segundos Só vai Caraca, alguém tá com o microfone ligado A gente tava escutando a família do cara Por que o cara não desliga essa bosta? Tem demência Que isso, cara? Tão matando o cara, mano Caralho Tão assassinando maluco, Zé Que fita Caraca, mano Tão te matando aí, mano Olha isso, véi Tem mais alguém escutando isso? Vamos cair aqui É Aspyr Vamos sair logo desse avião Parar de escutar esse Essa porradaria aí Vamos cair aqui Espero que não tenha Não esteja caindo ninguém aqui Provavelmente vai cair Eu tenho certeza Aí, já tem um praquedas ali atrás Ô inferno Tudo mais chato, véi Ó lá Ó o maluco aqui, mano Se eu perder aqui Eu boto a squad Vou botar a squad Pra poder rolar aquela zoeira Porque eu tô jogando sozinho E jogar sozinho é uma merda Meus amigos não sei o que estão fazendo da vida Eu sei que sumiram Tava jogando com um amigo meu Hoje à tarde O maluco Falou que já voltava E não voltou mais Morreu Foi assassinado Ah, mano Não é possível Tá me atirando não, né Tá atirando, velho Só se... Mó cagaço, Zé Uma boa mesmo Ali Ali em cima Eu vi um... Vi um vulto passando ali Ali Tem um cara ali, mano Ai meu Deus Cadê? Será que o cara me viu? Tem que tomar cuidado nas costas Caraca, velho Foi que perto Ainda não agou pra mim Ai meu Deus Ué, corre Corre Isso Caraca, eu não sei Da onde que tá os caras, brother Pegar o carro Vai ralar pra outra cidade Dane-se Só vai Vamos embora dessa cidade Tô me dando a safe Tô me dando a safe Só falta encontrar a gente aqui também Aí eu também Não já virar Espero que não tenha ninguém aqui, mano Tem Tem gente aqui, sim Cara, esse bagulho é na minha tela, velho Eu não tô conseguindo ver Aonde? É o que, maluco? Me respeita Depois eu vou lá lutear ele Deixa eu lutear essa merda aqui Esse cara deve ter luteado tudo, mano Agora que ele tem bastante lute Agora eu vou encontrar não tem nada É o tal do cagão Conhecem esse cara? É o tal do cagão Agora eu morro Ele lá, ele lá Cagão nada, o maluco tá vindo pra longe Pra se esconder Pegar negativa Toma Se esconde Pegar negativa É o vagabundo Agora vamos lá lutear ele Pegar meu carrinho aqui Vamos lá lutear esse vagabundo Sem dente Cadê? Eita, cadê o lute dele? Ali Opa Munição de M4 Só coisa boa Acho que eu vou pegar essas carras Não, vou ficar com a M4 mesmo Vou pegar só essa mira X4 aqui Isotônico e bandagem Que não dá pra me pegar Que legal Vou pegar 5 Tá bom Melhor do que nada Vamos embora desse local aqui Só nessa Só nessa cidade Matamos 2 Vamos procurar Mochila 2 Ou Alguma coisa do tipo Mochila 3 Mais pra cima Porque Ficar com a mochila 1 É horrível Não dá pra guardar quase nada Até Até que tá bom Na minha mochila Porque Tá lotado de munição Isso é bom Até Tem gente aqui Tem gente aqui Por que que o meu carro É todo leproso Mano Cadê o maluco Vamos ver se eu acho ele Ah Ali Eu vi ali Eu tô ficando louco Não sei Eu pisquei na hora Por que que eu vi piscar Mano Ali 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 em cima Ah Passou de novo Ele tá passando ali Desgraçado Por que que ele não sai da carga Igual os malucos tão dando Se eu pego nas costas Tá bem É Zoeira né Esse maluco tá atirando Toma Fica esperto Fica esperto Meu parceiro Fica esperto Bota a cara de novo Se eu tivesse snipe Cara Era só uma Eu tô sem snipe Mano Tô de Metralhadora O cara Ele tá meadão Mas eu não vou ruxar Porque se eu ruxar Cara Ele vai tá na vantagem Porque ele vai tá Dentro da casa Ele pode me pegar Nos tiros Mais rápido que eu Fechou 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 em mim Só vai Só ficar tranquilo Aqui esperando O cara acabar De se maquiar Lá na casa Quando ele terminar De se maquiar Eu mato ele Vou dar uma olhada Na live Tirar aquela onda Vou olhar na live Aqui Pronto Não tem ninguém Não Calma Mas tem sim Eu não sei Se tem Na real Porque tem que atualizar a página Se tiver Salve É pra pessoa Que tá me insistindo Se eu não tiver Paciência Cara Não tem nem Não tem nem granada Que saco Não tá travando? Espero que não esteja Não Não está travando Ainda bem Ainda bem Cara Eu vou ruxar Tá dando vontade De ruxar Tá dando vontade De um jeito De ruxar Que eu acho Que eu vou ruxar O que vocês acham? Ruxar Boa ou não Boa Ai ai Eles se encontravam Naquela casa Beleza Beleza Ó Tiro Tiro Quer dizer Que aquele Vagabundo Safado Tá de camper Até agora Safado Leproso Ai 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 Ele tava nessa casa Aqui pessoal Eu só não sei Se ele permanece Nela Ele pode ter Passado Pro outro lado Mas Também pode ter Aquele porcentagem De ele De ele tá ali Nela Cara Eu acho Que eu vou ruxar Mano Eu vou ruxar Porque eu tenho medo De sair Tipo Ignorar Essa casa Aqui E tomar bala É melhor Tomar bala De uma vez Do que Entendeu Essa é mesmo Cadê Ó O cara não tá mais aqui Não Tá ligado Acho que ele pulou A janela Deu um monte de macaco Pulando nas árvores Fazer igualzinho Ele Não tomou nem dano O cara vazou Meteu o pé Cara Frango Zé Vamos ver se eu encontro Mara que eu encontre ele Não me encontre Mara que ele não me encontre E eu encontre ele Porque se ele me encontrar E eu não ver Ele vai morrer Certeza Só que Só vai Vamos andando mesmo Porque eu não quero fazer barulho Caraca Tempo que eu fiquei lá parado Ele deve estar lá Na ponte que caiu Não tem ninguém lá Naquela caixa Deve ter gente lá Naquela caixa ali Caixa de airdrop Eu vou vir aqui Porque pode ser Que tem Sempre um ghost Que fica aqui Né É certeza Não tem ninguém não Beleza Vamos continuar Ó Sumiu Sumiu Tinha uma fumaça aqui na frente Sumiu É porque o nego pegou O loot Tudo que tinha na airdrop Então Provavelmente Deve ter gente Aqui por perto Então eu tenho que ficar atento Aí eu vou lá Eu morro Tá ligado Ó Tem um Ó lá Tem um ônibus ali Mas eu acho que ninguém Pegou aquele ônibus não Caraca mano Sumiu Tipo A fumaça Evaporou E o cara também Ah Cadê Só se tinha carro ali mano Ele veio de carro Pegou o carro e vazou Porque mano Sumir assim do nada Né Né Normal não O cara deve ter ido pro train station Será que tem gente naquele prédio Cara 24 nego Eu tô escutando tiro daqui Eu tô escutando muito tiro Entrou a gente já nessa casa aqui Caiu um airdrop ali na frente Aqui ali também Ele tá preula Da onde? Caraca Zé Tá Tá fechando aqui O tiro tá vindo daqui Então tem gente aqui por perto Desse lado de cá Eu vou Eu vou Eu vou ser o cara tentado Tá ligado Vamos Vamos pra cima Vamos pra cima Que eu quero kill Que kill da Da XP Vamos dar mais de atentado Eita pô Tão me atirando Velho Não Tão me atirando sim Desgraçado Leproso Capita Cadê Ele tá fora da safe cara Tu vai ter que vir pra cá Meu parceiro Ele vai ter que vir pra cá De qualquer jeito Tá ferrado Meu parceiro Tá fudindo Meu parceiro Olha lá Desgraçado Toma tiro Corno Tomara que a safe Comece a comer ele logo Se a safe comer A safe não O gás Começar a comer ele Ele vai ter que vir correr Correndo de qualquer jeito Olha lá Já tá começando a comer ele Já Olha ele lá Olha ele lá Se movendo Olha lá Correndo A bicha Batei Estratégia boa Ah um outro lá Na combi A combi Será que ele entrou Na safe Entrou Desgraçado Vai querer me atropelar Eu tenho quase certeza Não vai conseguir não Ah mano Pegou negativa Mano Odeio isso Zé Não tô vendo ele Pronto Morri Tomate cru Eu vou pra safe Meu parceiro Pode ficar aí Com a sua combi Ficar negativo Covardão Do caramba Desgraçado Leproso Sem dente Vou correr Para safe Tomara que eu não tome Nenhuma bala Só tem 10 pessoas Contando comigo Né É claro Não sei que eu não seja Uma pessoa Mas tudo bem Só vai Vão vazar daqui Mandar em zigue-zague Porque tinha aquele maluco Na minha costa Eu não sei onde ele tá mais Isso aqui Isso aí Eita Eita Da onde Epa Vai Não 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 Na moral Velho Ah tá bom Nós fomos bem Deixa eu ver Se eu upei Upei Vai Pegar as coisas Vamos dar uma olhada Na live Quem quiser entrar no clã Pode aplicar E aí Piazinho Gamer Salve Mano Deixa eu ver aqui Se tem alguém Que nos discorde Pra poder jogar Acho que não Acho que não Gabriel tá online Vamos ligar pra ele Vamos perturbar O cara não Me respondeu no face Vamos perturbar então Na hora que ele atende Abri o log aqui Rapidão Só pra Ver se ele tá online Lá pra me chamar ele Epa Abri isso aqui sem querer Sem querer Querendo Deixa eu logar aqui No log rapidão Só pra ver se o Gabriel Tá online lá Porque o cara Deixou o discord Dele no ocupado Aí fica com Ficou difícil De eu Mandar mensagem pra ele Aí do log Aparece já na tela dele O cara não sai do log Dificulta Deixa eu ver Será que ele tá Não Aqui Achei Achei o desgraçado Não tá nem partida Tá Ei vagabundo Não tá nem partida Não tá nem partida Tá nem partida × Então Não tá nem partida Tá nem partida Affiliada Tá nem partida Aparece já É Exemplo Ascendente O Gabriel, desmuta? Tamo em live, mano Fala com o pessoal aí Fala com a pessoa aí Porque acho que tem pouca pessoa assistindo Tá meio sem graça Porque só eu falando Tá acabando Tem certeza? Beleza Mas é assim Eu vou iniciar a Knaves Out aqui, tá? Porque eu tô fazendo live de Knaves Não, pô Você desmuta, pô Você não tá na cal Só você desmutar Beleza, ele vai desmutar, pessoal Quando eu calo o filme dele Que ele tá vendo o filme Vamos iniciar aqui Uma squad aqui pra zoar Duas squad Ah, vai squad mesmo Squad Será que eu quero squad? Ah, vai squad Só vai Bolsonaro Bolsonaro, presidente Extinção do PT Ah, aí sim Tchau, tchau E aí Tchau 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 É squad, por que que eu tô solo? Pera aí, vou voltar aqui pro lobby aqui, né? Porque eu não tô entendendo. A não ser que... É, tá em auto-match. Por que que não? Ué! Ou... Ai, eu sou burro. Tinha que esperar o pessoal entrar. Ah, eu fui burro aqui, pessoal. Depois eu vou mudar aqui na descrição. Vou botar o link do download desse jogo aqui, pra vocês baixarem. E aí, rapaziada, suave? Tem microfone não, pessoal aí? Do squad? Ixi, os caras não falam nada. E aí, eu tô terminando. E aí, eu tô... Vamos ver onde que squad vai cair Marcou ali, beleza Vamos pra ali então Então vai Os caras pularam também? Pularam também Cadê os caras? Ali ó, eles ali ó Todo mundo juntinho Tentar cair nessa casa primeiro Pra me lutear primeiro Os malucos não tão jogando em carro comigo Então eu jogo solo Peguei tudo Sou ladrão Caraca, eu peguei até Nossa, vou deixar mascar por cara É mancada Eu peguei sem querer Sai Caraca, maluco Quase que eu faleci Caraca, não tem nem cura Caraca, não tem nem cura É, não tem nem cura Se eu morrer aqui Se eu morrer aqui Eu vou ficar muito puto Alguém tem bandage aí? Alguma coisa? Na moral mesmo? Tô no sal aqui Essas merda Essas merda Certeza Tá discord Mutaram o microfone Eu tenho certeza O fone deles Do jogo Esse cara leproso desse Que não quer jogar com o time Mano Tô jogando a granada Do pé de alguém Só de raiva Pra prender Na real Na real mesmo É, eu vou ficar sem carro Fica sem carro É o Zé Carubu Fica sem carro É o babaca Trouxão Não quis me ajudar Então fica sem carro Quiseram Não quer tão respondendo Então fica sem carro Nossa Você vacilou Você é um bosta Ah, chora, mano Pô Manda o call com vocês Aí vocês não respondem Vai a merda também Fica sem carro aí também Ô, Zé Carubu Retardado Vai a pé É bom que vocês emagrecem Grafitness Ainda Vou jogar a granada No pé desse Estivago De uma égua Eles vão Deixa Deixa eles ver Só Vou jogar a granada No pé desse Estivago Vagabundo Pra deslargar De ser besta Cadê Toma Tomara que pegue neles Ele vai estourar Ele vai estourar o carro Mano Eu vou a pé Isso sim Eu não sou destra Acho que eu nasci ontem Obaca Tu vai estourar o carro Meu filho Acho que eu não nasci ontem Vai dormir Vagabundo Pega carro também não Porque eu também tenho Uma bala aqui Vai ter que ir Todo mundo a pé Vai ter que ir Esse cara aqui Mano Fica cego aí Trouxa Ai ai Pra cá Pra cá Tem coisa Tem umas casinhas ali O cara vai ficar me seguindo Não Não vai não Que bom Tchau 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 Ó Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Ó O cara nem me viu É Errei tudo também né Joguei o que sei agora Nossa Joguei mal pra cacete Mano Tem um cara aqui Tomara que você não seja amigo dele Porque se for Cara Ferrou Olha mano Deu merda Mano Deu merda Vai me ajuntar Olha que beleza Que legal Ah vou quitar também Que se dane Vamo entrar em dupla Porque um squad É meio rolê Deixa eu ver Deixa eu ver se meu primo Tava lá E não Não tá Tava lá 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 é uma lomburguine a cacete meu Deus o caralho logo tá lagado e esse aí tá no mínimo 140 de pico o carro tá tá de onde tá no Alasca e eu adoro Alasca não é possível e me mandaram mensagem no Gabriel aí a gente faz a live junto cara a gente já tá em live um parceiro a não sei que a gente joga junto aí sim o cara sabe cantar dessa vez aí eu sou cantor pra celular você canta mais aí tamo em live não vou melhor parar mesmo melhor parar mesmo melhor parar mesmo pode parar aqui tá feião caralho é rapaz fazer o que eu falei que eu não cantava bem Eita maluco passou um jato aqui embaixo botou jatinho no rabo e foi e eu estou sentindo a dupla que bonito cara eu não estou entendendo cara eu não estou entendendo esse jogo mas provavelmente eu vou ser ajuntado o nego vai me juntar e eu vou morrer a regra clara não tem nenhuma arma bem eu vou vou tacar mochila no cara e aí eu sei e foi Vou trocar isso aqui pra poder mostrar que o cara tá longe, aparece no mapa antes que explodiu. Vou pegar essa 12 aqui porque é a única coisa que me resta, não tem nem o M4, e essa 12 aqui é uma bosta. Olha, 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 tem um cara ali, toma, cara eu acho que nem viu de onde foi o tiro, ei meu amigo, canta ai, canta ai, quem sabe eu não te mato, pode cantar. Opa, manda tudo o que você tem, é um assalto. Mas daí eu tô louco então, né, ô piar? Não, manda tudo o que você tem e você sai vivo. Anda, é um assalto, parceiro, aqui é o Rio de Janeiro, meu parceiro, tá achando o que? Bora? Aí. Eu sei onde você tá, meu parceiro, você tá agachado lá embaixo desse, desse bagulho aí. Mentira. Mentira não, verdade, meu parceiro, manda. Bota a cara aí, fica a mão pra cima. Bota a cara aí, bota a cara aí. Eita porra. Aí. Ih, deu ruim? Deu nada? Ó. Ah, outro bom, tô vendo. Ah, mano. Boa, velho. Eu tô sozinho nessa merda, mano. Eu entrei sem dupla. Tem vez, Pai, esse aqui, aqui, como é que... Boa, 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 bom jogo aí. Eu vou entrar sozinho mesmo, cara. Por quê? O bagulho, parece que o... Que o jogo tá trolando com a minha cara, mano. Ai, ai. Vamos no solo. Que solo tá dando mais jogo. Eu consigo matar. Eita. Esse é aquele maluco vagabundo desgraçado leproso. Que tava na partida passada. Eu acho que era ele, hein. Epa, meu microfone tava ligado. O cara deve ter escutado, velho. Opa. Tá maluco botando esse short em poder. Ai, menina, pau. Bolsonaro? O que ele tá falando? Será que... Ah, não deu tempo. Partiu o Central City, todo mundo? Ó, o vacão. Assim que eu gosto. É... Tá maluco. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tô indo no prédio Vamos cair no prédio Nada de bom Não vai roubar minha mira não Deixa eu ver se essa jaqueta é maneira É maneira Mas eu não vou ficar com essa não Pronto Tô bem mais ou menos Tô bem mais ou menos Vamos ver se perde aqui Terminar de viver Vou chutar dois Vou pegar mais munição Dessa arminha aqui Da MP sim E vamos partir Tomara que eu não tome bala Porque sempre quando a pessoa passa assim Parece que tem alguém ali mano Mas tomara que não Venha pra cima de mim Uma K-47 Uma K-40 Pimba Vou pegar essa K-40 Pimba Porque é bom É boa Só vai Vamos pro prédio Pode ser que tem gente aqui Pode ser que tem gente Pode ser que eu morra Pode ser que eu morra Uma vida que segue Que isso véi Olha os legs Olha os legs Opa Gostei Vou trocar pra outra arma Que tá com mais munição Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Beleza Vamos olhar o outro prédio Porque o outro prédio pode ser que tem gente ali também Ou não né Vamos descer aqui Um jeito mentiroso Que é jogo né Jogo é mentira Pronto Mosquete Não vou pegar mosquete Não vou pegar não Hoje eu não pego mosquete Hoje não Só nessa partida Dependendo eu pego nas outras Depende De quanto você quer Não vou continuar a frase O que é Framing Framing Meu Deus Caraca Ninguém véi Ninguém na cidade Só aquele maluco lá Que eu matei Não é possível Central City É um local Onde sempre tem negro Não é possível Eu não estou acreditando Que eu estou vendo Aqueles prédios lá então Não Pulei direto Ai que animal Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Parece que passou alguém aqui Ou não, né? Não, acho que não Vamos ver Tem alguém pra cá? Não sei Mas vamos pra lá Não deu sinal de ninguém Acho que já dá pra ir cair Bala de AK-40 Pimba Mochila 3, gostei Vamos fazer um parkour Emissão de M4 Não tem nada Vamos ver aqui em cima Se tem alguma coisa Não tem nada Vamos descer Já vimos esse andar Vamos pro outro aqui Esse aqui não tem nada Nada Um pro outro Band-Aid Nada Nada Um pro outro Depois que a gente lutear Esse prédio aqui A gente vai A caça das pessoas Pra matar Óbvio que é pra matar, né? Que mais que eu poderia fazer com outra pessoa? Munição Mais munição Maneira X4 Vou deixar aqui Vai que eu quero trocar Eu quero tirar X8 Então vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora dessa cidade Vamos não Vamos embora não Porque tem gente vindo Cadê ele? Saiu ali Será que ele me viu? Acho que não Não, não viu não Ele não viu não Meu parceiro Eu vou tomar Eu vou tomar Eu tô vendo Eu tô vendo isso Não acredito Eu simplesmente não acredito O cara me deu um tiro Eu morri Vai tomar no banho Ai, ai Ai, ai Deixa eu ver um negócio aqui Quanto que é o bagulho Só pra me conferir É isso mesmo que eu estou vendo Custa 9 mil Acho que vai ser fichinha De eu juntar e comprar Essa capa aqui Eu compro essa calça Não, depois eu compro Só vai ser esse aqui primeiro Falta pouco Gabriel Eu tô falando isso Já Iniciei Deixa eu ver aqui Quanto tempo de live Que já tem Pro Gabriel Porque tá achando Que eu não tinha iniciado A live não Cadê? Que eu não tinha É o Gabriel, o loucão, eu tinha falado pra ele que eu tinha iniciado a live. Aqui, terminar, vamos pular, ele vai jogar que lives out comigo um pouco. Oxe. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página pra mim ver quantas pessoas que estão assistindo. Eita. Cadê? Tem três. Três contando comigo porque eu estou assistindo também. Deixa eu dar uma outra divulgada. Pegar o link aqui. E mandar pro pessoal aqui do Face. Beleza. Só vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Interrogação nessa merda? O teclado bugou de novo, mano. Vai de brincadeira. O teclado bugou de novo, mano. O teclado bugou de novo, mano. O teclado bugou de novo, mano. Vamos ver se ele dropa esse casaco. O cara não dropa não. Ele quer minha calça. Eu não vou dropar minha calça, não. Ficou brabo. Não vou dropar. O cara tá achando que eu vou dropar minha calça. Beleza. Não vou dropar não, parceiro. Pode ficar suave. O cara tá achando que eu vou dropar minha calça. O cara tá achando que eu vou dropar minha calça. Só entra o nosso for flex. O cara tá achando que eu vou dropar. A outra live é eu finalizo essa e inicio outra. Tá bom. Não dá nada, não. Cara, gente pra caraca aqui, mano. Tá de brincadeira. E por que que eu tô sem roupa, mano? Cadê eu vou casar com o que tava antes? Só se foi sugado, não é possível. Eu vou jogar meio dano isso daqui pra me finalizar logo a live e iniciar outra. Eu vou igual louco agora. Cadê o cara? O cara caiu aonde? Parece onde o cara caiu. Tem poder logo. Caraca, eu dei essa crise. Na moral, 15 balas só, mano. Tá atirando com a minha cara, não é possível. Opa, meu amigo. Eita, sai. Ah, mano, juntou, mano. Não é possível, mano. Os caras dos dois viraram em mim. Os dois. E não é dupla, não. Mas tudo bem. Eu vou finalizar a live aqui. E eu vou começar outra daqui a pouco. Marque um 10 aí, pessoal que tá assistindo. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.